Eu não aguento mais ver a cara dessa mulher, gente, por favor, gente, me ajuda, não fica me criticando nem me irritando não, igual eu tutei da última vez, me ajuda na moral, promete aí, promete aí, Resteve Joãozinho, Guilherme, Miguel, Juzinho, na moral, me ajuda aí, beleza, vai me ajudar, Riquelme? Beleza, pai de família, fontes, é nóis, cara, por favor, vamos terminar isso aqui, cara, pra gente trazer outros jogos, eu não aguento mais olhar pra essa desgraça, cara, eu preciso terminar hoje isso aqui, vamos lá, colocar no hard, né, hard, beleza, vamos lá. Hoje, eu quero focar no carro, cara, eu vou mudar, eu tô com muito medo, gente, sério mesmo, o cara veio na minha porta, meteu o louco, mano, eu tenho que me mudar daqui de Mauá, mano, eu tenho que mudar, eu vou morrer, mano, eu vou morrer, gente, cara, é tenso essas porra, mano, Não, não é frescura não, jacaré sem rabo, olha teu nome de desgraça, olha teu nome, cara, já começa pelo teu nome, vamos lá, lanterninha, gente, eu descobri uma estratégia que eu vou executar aqui, tá, pra vocês aqui ao vivo, tá, Eu descobri num tiktok gringo, que é o que, você pegar o vaso aqui, ó, e você jogar aqui, ó, e agora você vem pra cá, ela vai abrir a porta, e vai colocar a cara na parede, que nem uma otária, ó, 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 e eu já não tenho perigo de sair em contra com ela de primeira, tá vendo? O que vocês achou? Já temos a fotinho! Já tá funcionando, tá? Já temos a fotinho, beleza, gasolina, olha que maravilha, olha que beleza, maravilha! Hoje vamos terminar em 15 minutos, em 15 minutos, já temos a... fudeu, 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 não, quase, quase, quase que 5 minutos de jogo eu já me lasco, desgraçada, mano, como é possível isso, cara? Eu sou um idiota! Mano, é... tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente, é a primeira noite, tá tudo bem, não é questão de eu ser burro, para de me xingar, não é questão de eu ser burro, está tudo bem, está tudo bem. Tá moderando aí, Isaac? Obrigado por moderar o tiktok aí, é nóis, rapaziada do tiktok, tá? É nóis, vamos lá. Gente, vocês acham que se eu reiniciar eu vou ser muito fraco? Ou não? Se eu reiniciar o jogo? Vai ser, tipo assim, um sinônimo de fraqueza? Não? Sim? Eu tô sentindo que eu vou ser fraco se eu reiniciar, gente. Não, não, eu tô sentindo que eu vou ser fraco. Cadê o carro? Ó, já tem a bateria do carro. Vou reiniciar não, eu vou ser homem, eu vou ser homem, eu vou até o fim. Aquilo ali dá pra abrir? Isso aqui dá pra abrir, alguém sabe? Essa parte de dentro ali? Ou precisa de chave? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Vocês ouviram esse barulho? Acho que o motor do carro tá ligado. Vocês ouviram? Vocês ouviram? É que eu peidei, mas acho que vocês não tinham ouvido, não. Beleza, a bateria já tá aqui, a bateria. Agora é só abrir... Como? Não tem nada aqui, gente. Não tem nada aqui. Quem que deu a sacar o porca? Quem que falou... Será que ela ouve? Ah, pelo amor de Deus, essa mulher... Ela tá com o ouvido biônico, porra. Que porra é essa, cara? Como que ela ouviu uma porta caindo no chão? Opa! Mais uma fotinho. Maravilha, hein? Quantas fotos eu tenho, gente? Quantas fotos? Ih, que... Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Calma. Três? Duas? É duas ou três? É duas ou três? Três, três. Só falta duas. Cara, eu acho que eu devo focar na foto primeiro, né? Eu tô com espino. Será que eu foco na foto primeiro, gente? Ou não? Ou no... Ai, eu tô no jeito hoje, gente. Tô cuspindo, tá rotando. Eu tô podre hoje. Desculpa aí, gente. Desculpa, gente. É que eu tô comendo mal, mano. Meu organismo tá todo bugado. Você sabe que quando eu come mal, o corpo fica todo reagindo mal, né? Gente, posso contar uma coisa meio dorjenta, mas é uma experiência? Você sabe que quando você tá se alimentando bem... Valeu pelo sub, Chimbin. Muito obrigado. Você e o Alizinho. Deus abençoa. O cocô, ele desce liso. Liso, liso, liso. Escorregadio. Igual um sabonete do teu boga. Mas quando você tá se alimentando mal, ele desce regaçando. Vocês sabiam disso, gente? Né? Uma... Essa live também é cultura. Ele desce estourando o teu boga. Sabia, gente? Às vezes até... Uma vez eu... Teve um dia desse e eu fui cagar, mano. Minha bunda até sangrou, mano. Não é nojento contar isso, não, né? Ué. Que nojo de você é, cara? Cara, eu tô contando um pouco da minha vida pra vocês, gente. Minha bunda sangrou, cara. A bosta tava muito grossa. Ai, fiz barulho. Fiz barulho, não achei nada. Aqui, ela vai me... Não, tá tudo bem. Gente, o que é isso? Gente, isso aqui é da onde? Eu nunca peguei isso antes. Isso aqui é da onde? Ah, vela do carro? Tá, 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 vela do carro. Vela do carro. Vela do carro, vela do carro, vela do carro. Vela do carro, vela do carro, vela do carro. Vela do carro, 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 carro. Vamos descer lá embaixo. Cara, eu tô sentindo que eu vou terminar hoje. Mais alguém tá sentindo? Cara, eu quero muito terminar isso aqui hoje. Como que bota a vela aqui? Ah. Ah, tá faltando o que aqui agora? A gasolina tá aqui. Falta a chave da gasolina, né? Será que ela tá aqui? Tudo? Não, falta pouco, cara. Eu fiz o barulho só pra ela vir pra cá enquanto eu subo lá pra cima. Cara, o urso. Se eu pegar o urso agora, eu... Que barulho é esse? Eu consigo ir lá em cima ou não? Tipo assim, eu consigo... Caralho. Desgraçada. Desgraçada! Calma, gente, calma. Calma. Ela desce na água? Ela desce aqui ou não? Alguém sabe me dizer se ela desce aqui? Não. Eu nunca vi ela descendo aqui. Sim. Tá, eu não achei nenhuma chave ainda. Alguém viu a bíblia? Eu lembro de ter visto a bíblia, mas não sei aonde. Ela tá aqui. Ela tá aqui na esquerda. Ah, jogou uma armadilha, né? Sua cachorra. Obrigado, meu amigo. Nasci com um problema nas pernas. E não ando há anos. Mas graças a Deus, primeiramente, depois a você com suas lives hoje, consegui levantar o PC e parar de assistir essa merda. Obrigado de coração. Meu Deus. A criatividade pra ser um retardado mental é... O cara é criativo pra ser idiota, mano. Pelo amor de Deus, cara! Eu tô curando a leijada agora, né? Vai ter alguma... Não tem nada aqui. A bíblia, a bíblia! Aleluia! Posso ouvir um amém? É, gente. Eu acho que não vai dar pra terminar, não, hein? Toma seu amém. Cara, eu acho que eu nunca vou terminar esse jogo, cara. Não é possível. Eu não aguento mais jogar isso, cara. Já é a quarta live que eu tô jogando isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou terminar hoje. Vou terminar hoje esse lixo desse jogo. Vem, desgraçando. Vem! Vem! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu não sou o problema. Calma, vamos ficar aqui um pouco. Deu fuga? Cara. Eu vi um pedaço de papel em algum lugar, mas já não consigo lembrar onde. Esse velho vai tentar me matar em algum momento ou não? No portão? No quarto? No quarto? Opa! Gente, isso aqui faz o que mesmo? O que o alicate faz? Alguém sabe o que é o alicate faz? Opa! O chat bugou pra mim de novo. Ah, cara. Que merda, cara. O chat não funciona pra mim. Corta os fios. Mas quais fios? Ih, ela tá aqui. A peça da arma! Pega o urso. Mas não tem onde botar o urso. Calma, eu vou montar a arma primeiro. Beleza? Tô preso. Tô preso. E agora? Eu fico aqui? E agora, gente? O que que eu faço? Meu Deus! Como que caiu essa ca... Ela não vai ouvir, não. Calma, calma. Faz o L? Fazer o L com a minha pomba. No cu de tua mãe. Tá, só falta a parte do meio. Opa, a luz desligou. Gente, tive uma ideia. Vou prendê-la aqui. Olha essa estratégia. Olha essa estratégia, gente. Pra mim tem um tempo pra procurar as coisas. Cadê ela? Otária. Cadê ela, gente? Não era pra ela descer aqui? Não era pra ela descer aqui? Como é possível isso? Cara, como é possível isso? Por que que ela não entrou ali? burro? Por que burro? Achei o papel. Achei o papel. Calma, vamos botar o papel lá, gente. Eu tô precisando de mais uma noite, que eu só perdi noites até agora. Eu só perdi noite. Noite, eu perdi... Eu morri quantas vezes? Duas, né? Burrone? Duas vezes eu morri, não foi? Tá. Falta uma. Deixa eu fazer um barulho aqui pra ela vir pra cá. Aí eu vou lá pra cima. Três? Tem certeza, pastor do sexo, que foi três? Foi duas ou três, gente? Aqui não tem nada. Aqui em cima. O alicate eu já não sei onde que tem que usar. Isso aqui... Cara, o alicate usa onde? Porta da frente. Porta da frente? É, se ele vê, mano. Suas livros é muito daora. Comecei a assistir depois que a MC Pipoquinha me mostrou ela te assistindo. A MC Pipoquinha? A MC Pipoquinha me assiste? Mentira! Isso é impossível, cara. É sério? É sério? É dentro? É sério? Mentira, tá mentindo, pô. Mentira, gente. Calma, vamos tentar usar esse alicate. Falaram que é na porta da frente, né? E ela te mostrou aonde? Olha o Insta. Mano, você está mentindo, cara. Cara, é impossível isso, cara. MC Pipo. Pipoquinha. Ué. Não tem nada aqui no Insta dela. Por que vocês estão fazendo isso, cara? Por que fica mentindo o tempo inteiro, mano? Porra. Gente, esse fio, eu cortei o fio do quê, exatamente? Que até agora eu não entendi. Quando eu corto esse fio? Eu corto o fio do quê? Calma, calma. Cortei o fio da porta da frente. Aqui fora tinha algum fio, não tinha? Que eu tinha que cortar? Ou não? Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Calma, calma. Calma! Desce, 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 desce. Cara, só falta um pedaço da arma. Qual o lugar que eu não olhei ainda? Não olhei a cozinha, né? Falta olhar a cozinha, né? Sim. O alicate corta o fio dos sinos. Ah, eu posso... Ih, fiz barulho. Eu posso passar na frente ali agora sem... Aqui é um bom esconderijo? Sem ela me ouvir? Eu consigo passar ali? Na frente, na frente da porta principal sem ela ouvir eu andando ali? Não? E pra que que eu cortei o fio? O fio dos sinos não dá pra cortar. Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Xiii, 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 xiii. Eu vou ganhar hoje. Beleza. Vamos lá onde... Vamos botar a chave lá, gente. É só... Não. Cara, que piso porco é esse, cara? Ela me viu, ela me viu. Ela me viu. Não! A chave! Essa chave... Lembrei, lembrei, lembrei. Otária! Já tô gameplayzudo, não tô, rapaziada? Jogou muito, muito obrigado. Eu sei, eu sei que eu sou o cara da gameplay. Gente, eu quero ir nesse caminho. Que eu nunca fui. Será que eu morro se eu ir aqui? Eu sei que passa um... Um cara aqui, mas eu não tenho medo dele. É uma barata. É uma barata. Será que não vai aqui? Esse barulho... Não vou não Não vou não, não vou não Não dá pra ir ali, cara Cara, não dá pra ir ali, cara Mas eu vou ter que ir alguma hora ali E como que faz pra ir ali? Que casa do demônio é essa, cara? Calma, falta um pedaço da... Onde que eu não olhei ainda, gente? Onde eu não olhei ainda? Caralho Cozinha Nada, nada, nada Opa Eu tenho uma arma Eu vou te matar Eu tenho uma arma Deixa ela vir, vem Vem, vem, vem Vem Eu vou sacar minha arma aqui, ó Vem Ai, não tem bala Não tem bala Otária Maravilha, moleque Tá Agora vamos começar pelo esgoto Gente, onde que eu vou usar a arma primeiro? No esgoto? Hã? Duzentos? Duzentos? Eu vou usar no esgoto Vou usar no esgoto primeiro Que eu nunca uso lá Aqui, ó Ó, eu nunca uso aqui, ó Ela escuta o tiro? Uma ripa de madeira Isso aqui é bom Isso aqui Calma, isso aqui eu vou matar ela com isso aqui Onde eu deixo isso aqui? Um lugar bem posicionado Hã? Escada? Tive uma ideia Tive uma ideia E se eu pegar O urso E colocar isso aqui na Valeu, Nog Pelo sub Calma, deixa eu quebrar esse chão aqui Ela vai subir aqui? Calma aí Vamos matar ela aqui, ó Venha, senhora Venha Desculpa, mágico Eu não sei falar o nome da rapaziada Valeu pelo sub Oh, muito obrigado Everton Ela não vai vir não, gente Não era pra ela vir? Dá pra matar a aranha com isso aqui? Aranha Usa a arma para atirar na aranha lá em cima, meu amigo Ai Putara Olha que delícia matar ela Olha a cabecinha dela Uma boa, tá? Agora eu sinto que o jogo tá fluindo Vou deixar isso aqui enquanto eu procuro as coisas Meu Deus Eu consegui Eu consegui abrir o lugar da aranha Calma Eu consegui abrir o lugar da aranha Eu vou usar aquilo ali pra matar a aranha Dá pra matar a aranha com aquilo ali? Qual que é o bagulho de gelo? Dá pra matar a aranha? Alguém sabe? Não Onde eu deixei a arma? Onde tá a arma? Onde eu deixei a arma? Esgoto Tá, 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 tá Calma, esgoto Esgoto, 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 esgoto Olha essa caralho É dessa caixa, mano Tá Eu preciso da arma pra me atirar na aranha Na Cara, vai ser a primeira vez que eu mato a aranha Tá, não tem Gente O que que dá pra fazer com essa ripa de madeira? Cara, se falar Se alguém falar o que eu tô pensando Eu vou fechar a live Se falar o que eu tô pensando Eu vou fechar a live Enfiar no cu No tua bunda Enfia na tua bunda Enfia no cu Enfia na bunda Enfia no rabo Dá pra bater na veca Esse pau? Ela tá aqui Cara, não é possível isso, cara Como que ela me escutou aqui embaixo? Como que ela me ouviu aqui embaixo? Calma, eu tenho que colocar a bala na arma Dá pra matar o cara que fica andando dos dutos com a arma? Aquela aranha gigante dos dutos Dá pra matar? Carma Mentira que dá Sério? Então eu preciso de bala pra matar Calma Calma, isso aqui eu não vou cair, isso aqui, gente Pelo amor de Deus É só passar pelo Pelo amor de Deus Sujeito homem Preciso de bala Deixa eu procurar a bala Calma Achei Ai, fiz barulho Oi pro cara Cara, que delícia Que é matar ela, gente Matar velha é maravilhoso Matar velha Errei 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 de novo Errei duas vezes Meu Deus do céu Eu perdi três balas, cara Opa Deixa eu pegar Deixa eu completar aqui a foto aqui, gente Eu acho que é o certo, né Burro, burro, cego Desculpa, gente Eu tô errando, mano Usa arma para fechar a aranha em cima Você vai esquecer Vou usar, vou usar Não vou esquecer, não Não vou esquecer, não Só preciso achar mais bala Opa O pau do carro Achei o pau do carro, rapaziada É só botar no carro o pau Ixi Lá ele Tá O motor tá pronto, não tá? Ou não? Falta alguma coisa no motor? Só falta a chave Cadê a arma? Cadê a arma? Tá, aranha Eu preciso chegar na aranha agora Aranha, 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 aranha Ah Eu não queria gastar bala, mano Calma, vamos voltar lá Vamos pegar mais bala Cara, os quadros, os quadros Tudo frouxo, cara Os cara Os quadros é frouxo, gente Não é culpa minha Sai 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 do meu pé Cadê a aranha? Cadê a aranha, aranha? Explica isso Explica isso Explica isso Explica isso Não, eu não errei Eu não errei Ah, meu Deus do céu Não é possível Não é possível isso Meu Deus Cara, não é possível isso Meu Deus do céu Não dá E agora, gente? Agora eu perdi muita bala Onde que eu tinha que usar a pistola? Tinha mais um lugar E se eu matar o pombo? Eu preciso do martelo Pra botar a tauba Cadê o pombo? Vou dar um tiro na cara dele Fugido Beleza Que coração é esse? Que coração batendo é esse? Por que que meu coração tá batendo? Tá vivo Nossa, como você é engraçado O que que eu faço agora? Ela fica brava quando você mata o animal Mas ela vai ficar brava pra sempre? Ou tem um tempo pra ela ficar menos brava? Tipo, a TPM dela passa? Passa Passa Ela vai ficar assim até te matar Então eu tenho que matar ela primeiro, né? Ai, não dá pra matar ela não O que que eu faço? Não dá pra sair daqui, cara Ela tá me marcando Ai, que é isso, cara? Como que ela bateu de cima? Por que que o olho dela tava vermelho? Cara, quem que deu a cal de matar o pombo? Quem foi o animal Que deu a bomba da cal De matar o pombo? Quem que foi o porro? Quem que foi o porro que falou isso? Não, não foi eu não Não foi eu não Alguém falou e eu fiz Calma, é Passa, sua otária O que é isso? Ela me viu O que é isso? Vai lá, vai lá Com teu vaso lá Vai, desgraçada Vai lavar o vaso, vai Vai lavar teu vasinho, vai Tá, eu matei o pombo Eu sei que o pombo não tá lá Deixa eu ir lá pegar o pombo O que tinha no pombo Não tinha nada Não tinha nada Eu gastei uma bala Eu perdi uma vida por nada Não tinha nada, cara Por que que cês não falou nada, gente? Ah, tinha sim A chave da porta da frente da casa Ela, ela ouviu? Ela ouviu? Olha, essa mulher tem ouvido Como que ela ouve? Eu não, eu não, eu, eu não consigo Cara, eu não ouvo ela desse jeito que ela me ouve Você me ia focar no carro? Mas eu não tô achando a chave do carro, pô Ah, cês não tão ouvindo não, gente? Que pergunta é essa? Cês também não tão ouvindo não? Calma, vamos abrir lá Cara, que porcaria de trap é essa? Olha que jogo lixo, cara Que trap é essa? Que trap é essa? Que trap é essa? Só tem uma vida, cara Olha isso Você não vai me... Ai Sua otária Vamos abrir a porta da frente Não tá abrindo Meu Deus, meu Deus Tem mais alguma coisa ali O que que era ali, gente? O que que tinha ali? Esse alicate faz o que? É a mesma coisa daquele outro alicate pequeno? Esse aqui é a mesma coisa do pequeno? Spray Ah, então isso aqui Então esse alicate é inútil Esse alicate é inútil, então, cara Eu vou pegar o spray lá Calma Você vai desmoronar diante dos meus pés Exploda Eita, tosse de cachorro Tá, eu tenho um tempo agora Eu não sei onde tá a arma Eu não sei o que fazer Onde que eu consigo o martelo, gente? Eu preciso do martelo Eu tô sentindo que eu deixei alguma coisa passar Lá embaixo? Calma Deixa eu deixar essa armadilha aqui Que essa armadilha é muito importante Será que eu... Aqui eu não olhei? Achei uma engrenagem Boa Engrenagem Boa Vamos deixar essa engrenagem já lá fora Já, né, gente? Ou não? Pra quando, tipo, eu abrir aqui Já tá aqui, já Ó, vamos deixar já aqui, ó Onde tinha mais uma engrenagem? Vem 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 Vem, sua otária Tava por aqui Tava por aqui Calma Tava por aqui, tava por aqui Aqui, ó Ó Aqui, ó Tá, 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 tá Eu tenho duas engrenagem Mas ainda tá faltando alguma coisa, gente Eu não sei o que é Que eu vi e deixei passar O que que foi que eu deixei passar? Isso não é engrenagem Gente, essas duas engrenagens é dali de dentro, não é? Ou não? Calma, isso aqui deve ser uma dica Essa lata aqui, calma Não tem nada dentro da lata, cara Eu roubei a lata de idiota, cara Quem que falou que a lata tinha alguma coisa dentro? Gente, eu não sei o que fazer Deve servir pra alguma coisa Alguém tem alguma noção pra que que serve esse pau? Se eu pegar nesse pau aqui Vai ser meio inútil Se eu não saber pra que que serve Enfiar no seu cu Meu Deus do céu, mano Que público nojento Que cês são, cara Cês são nojento, cara Porra! Nós tá jogando esse jogo já tem duas semanas, cara E o cara quer ficar assistindo isso aqui todo dia Mas o cara não me ajuda, mano Calma, vamos subir Não tá aqui, não Calma, vamos esperar um pouco Alguém lembra onde tem bala? Bala, gente Onde tem bala? TV? Tinha quantas balas na TV? Quantas tinha lá? Uma? Eu tenho que fazer o que? Que essa última bala? Que eu já esqueci Não, não Não é pra matar ela Já sei Calma, é só não pisar nisso aqui Meu Deus, mano Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Onde tá a bala na TV, né? TV, TV, TV Bala na TV, bala na TV TV, bala, TV, bala Bala na TV, bala na TV TV, TV, TV Beleza Calma, deixa eu usar isso aqui nela Deixa ela vir aqui Fazer ela pisar nisso aqui Pra me ganhar um tempo Mata aranha no esgoto Cara, não Eu sinto que eu tenho que usar a bala Pra fazer outra coisa Cadê ela? Esquerda ou direita? Pisa na armadilha Pisa na armadilha Calma, como é bom matar velho, cara É muito bom matar velha É isso que eu queria Era isso que eu queria, rapaziada Agora Por que que vocês tão bravos comigo, cara? É a velha do jogo Alguém sabe de onde é essa chave? Por favor, gente O nome da chave Rust Pedacritic É do cofre É do cofre Não é Não é do cofre, mano Será que é do carro? Não é Não é do carro Ai, tem uma bala aqui embaixo ainda Esgoto não tem chave Mas esgoto não tem nada de chave Por que que é do esgoto? Esgoto não tem chave, gente Ah, tem sim Tem sim Meu Deus É, não tem não Não tem É daquela casinha de lá de fora? Será? Aqui Ai, não é daqui Cara, da onde essa chave, pelo amor de Deus, mano? Vem Vem Vem, sua vagab... Olha Tô ficando louco já Ai, levanta, levanta Gente, da onde que é a chave, pelo amor de Deus, gente? É daqui? Não é Cara, da onde essa chave? Que aranha, gente Mas esgoto não tem nada Vou guardar essa chave Mas eu vou morrer naquela aranha lá, cara Esgoto você ficou com medo Cara, mas naquela aranha não tem como, gente Eu vou ter que ir lá? Ó, o nome da chave é... A Rust... Padarique Rust Padarique Traduzir Inglês para português Enferrujado Enferrujado É padrique, burro Calma, gente Para de chamar de burro, gente Para Para Para, gente Traduzir Inglês Para português Cadeado Mas cadeado Não... Pelo menos eu sei que é um cadeado A porta principal A porta principal Ela está aqui Calma Não é Não é Garagem 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 Cara, mas no esgoto não tem porta, gente Não tem porta no esgoto, gente É daqui, ó Não é Ai, meu Deus Esse barulho Morri Quantas vidas eu tenho? Quantas vidas eu tenho? Duas É... É duas ou uma? Duas, né? Cara, se eu morrer no esgoto Tentando descobrir se a chave é dali Eu vou ter mais uma vida, né? Tá, então eu vou tentar Como que chega lá mesmo? Como chega lá? Eu preciso do martelo, mano TV, né? TV, TV, TV Tá, eu tenho que ir para a TV TV Aqui não é TV, 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 TV Olá Meu Deus Quebrou a perna Levanta TV, 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 TV TV Calma aí, gente Deixa eu matar ela aqui, ó Puta área Tá Tô na vantagem Tem certeza, gente? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza disso, mano? Tem certeza, mano? Ai, minha vida é um fracasso Olha as coisas que me dão medo, cara Tem certeza? Tem certeza, gente? Tem certeza? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá Cara, não dá Não dá, cara Não dá Se eu morrer com a chave lá dentro A chave vai ficar presa lá O spray Calma, eu vou buscar o spray Eu vou buscar o spray Spray ou arma? Será que ele morre, aquele bicho? Nem bala eu tenho mais, cara Ai, como é gostoso matar você, velhota Cara, não tem outro jeito De ir lá, gente? Eu não tô achando mais nada no mapa Eu acho que eu tenho que ir lá Pra pegar o próximo item Vocês perce... Opa Vocês percebeu que eu não tô achando mais nada? Cadê o spray? Onde tava o spray mesmo? Eu já esqueci Ai, caí Beleza Achei Sala, né? Eu gastei um pouquinho do spray, gente Desculpa Se querer Cara, não dá pra matar esse bicho, velho Não dá pra matar, gente Eu apertei espaço Sem querer E joguei o spray Eu apertei espaço Sem querer E joguei o spray Da minha mão No... Por que que eu fiz? Cara, foi sem querer, cara Eu achei que eu ia pular Pro outro lado E agora? Agora não tem a chave também Ai, meu Deus Acabou o game, gente Calma, ainda tem arma Eu tenho arma e uma bala Arma, bala e um sonho Calma Calma, gente Ainda tem uma chance Calma Ainda tem uma chance Cadê? Cadê a bala? Cara, eu não acredito, cara Que eu fiz tanta burrice, cara De uma vez só Eu fui muito burro, gente? Não foi tanto, não, né? O martelo deve estar lá Muito Você foi muito burro Cara, se eu morrer E perder a arma Peguei! Peguei Eu posso testar Nas aranhazinhas Aqui o spray? Tá matando, não Que porra é essa? É um cearense? Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Acabou isso, véi Vou dar um tiro nessa cabeça dele Não tem nem como errar Essa cabeça grávida dele Meu Deus Eu nunca vi o bife O que que eu faço com esse bife? Quer dizer, a bisteca? A bisteca! A bisteca! Aí, ele tá aqui Eita, cabeça gorda da peste Cara Não, 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 não Não, não, não Ai! Ai! Ai, meu Deus Roubei o bife dele, mané Caraca, moleque Eu joguei muito A arma ficou lá A arma ficou lá A arma ficou lá A arma ficou lá E agora? Esse bife vai funcionar na aranha? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza, gente? Cara, se vocês estiverem mentindo, cara Vocês vão me foder muito, mano Só tem... Não! 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 Eu só tenho uma vida agora Cara, eu só tenho uma vida agora E agora? Cara, o que eu faço? Você tem duas? Tem certeza que eu tenho duas? Você quer jogar hide and seek? É duas? Quantos dias tava quando eu morri? Cinco? Ixi, então eu não tenho muito, não Calma, deixa eu ver onde eu perdi o bife A bisteca, ó Eu não entendi como que eu uso essa bisteca Ai, 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 ai É pro tigrão? Ah, pelo amor de Deus Me fala, deixa o meu cachorro em paz Gente, como que eu uso... Fala pra mim aqui Como que eu uso a bisteca? Vamos fazer a votação Bisteca Dou Pra Aranha É pra outra coisa Votem aí Apareceu a votação? Pra mim não tá aparecendo Tira isso aqui Exclui essa mensagem aqui, moderação Não consigo desfixar Bugou Ela passou... Ela passou aqui? Não Cara Tem certeza que é isso, gente? Tá muito estranho isso, mano A bistequinha Coloca no prato Morri A velha vai subir aqui Eu tenho que correr e apertar o prato, certo? É isso? Vou ter que ir agachado É agachado ou é correndo? É agachado ou é correndo? Oi Eu trouxe papá Eu trouxe papá E agora o que eu faço? Ah Pelo amor de Deus, cara Cara Pelo amor de Deus Era pra mim fazer o que depois? Burro, por quê? O que era pra fazer? Eu perdi o bife? Eu não sabia que tinha tempo Achei que ela ia ficar comendo ali Até ela passar mal Cadê a velha? Eu preciso da minha arma, velho Vou lá buscar a minha arma É a última vida, não é? Calma, eu vou achar mais alguma... Cara, agora lascou, cara Agora lascou pra mim entrar aqui de novo Alguém ouviu alguma coisa? Esquerda ou direita, gente? Ai, não dá pra... Esquerda? Ai, não tem nada aqui, mano Cara, é muito grande aqui Eu achava que era só um pedacinho Calma, ele tá aqui Ele tá na minha esquerda Eu subo aqui? Eita, cabeça do cacete, moleque Esse jaconias me matar aqui, lascou Não, não posso subir ainda Tá trancado Pode correr? Vou ter que ficar agachado Tem uma porta aqui, meu Deus Um elevador Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tem um elevador aqui O que que é isso? Um ou dois? Um ou dois? Só pode escolher um pelo jeito Só pode escolher um pelo jeito Não Não, não Não, eu desci Sobe, sobe, sobe Calma aí, Romel Desculpa, desculpa, desculpa Dois, tem certeza? Cara Quem que foi o inútil que mandou eu escolher o dois? Pra vir a porra de um tronco Eu vou fazer o que que é essa taba aqui? Ah, entendi Só pode escolher Um mesmo Meu Jesus amado Como que pode, cara? Eu tô Cara, tem um mês que eu tô preso nessa casa, cara Tem um mês que eu tô preso com essa idosa aqui, cara Tchau Tchau